Atento, Cleiton não perdeu nenhum detalhe. O músico aproveitou o tempo para acompanhar de perto o trabalho desenvolvido por sua filha. Achei super interessante os alunos interagindo, fazendo esse trabalho bonito, né? Os professores ensinam, educam, né? Muito legal esse trabalho aqui. Os trabalhos são parte da amostra pedagógica da Escola Municipal Adelino Bordion. É o resultado de mais um ano letivo. A elaboração do projeto começa assim. Cada professor escolhe uma sala de aula e desenvolve junto aos alunos um tema. A arte final é o que você está vendo. Olha, a amostra desse ano tem um diferencial que está sendo feita no nosso prédio, na nossa escola. Nos outros anos estava sendo feito na Casa da Cultura, então nós fazíamos os trabalhos com os alunos e eram todos expostos lá com todas as outras escolas municipais. Esse ano foi determinado que fizesse cada um na sua escola. A gente percebeu que o trabalho é muito envolvente, é um trabalho em equipe, os alunos participam realmente, eles fazem, eles querem acontecer e mostrar o que conseguem fazer. O trabalho é feito, alguns desde o início do ano, outros a partir da metade do ano e a gente consegue mostrar agora para vocês todo esse trabalho. A escola ficou pequena diante de tantos trabalhos que chamam a atenção pelos detalhes. Matheus, aluno do nono ano, colaborou com a confecção da enorme maquete, que foi baseada no livro A Menina que Fez América, da autora Teca Laurito. O projeto da Mostra Pedagógica 2013, das oitavas séries, nono anos do Adelino Borgion, foi o trabalho da interpretação do livro e encenação da história que se passa nesse livro no cenário que montamos aqui. O livro conta a história de uma garota que é italiana, que migrou para o Brasil porque seus pais vieram à procura de empregos no início do século XX. O cenário é montado pelas aldeias italianas e também a parte do Brasil, que são os cortiços. representado ao Porto de Santos, onde exportava o café para outros países e onde mostrava também o final da escravidão aqui no Brasil ainda, com os negros trabalhando, um trabalho excessivo. É as famílias que migravam para cá à procura de trabalho e mais oportunidade de vida. Além dos trabalhos, os alunos deram um show em apresentações de dança e canto, uma festa de integração entre pais, alunos e professores.